Dados da Receita Estadual mostram que houve um aumento na arrecadação do IPVA na cidade de Nanuque. No comparativo de janeiro a agosto, em 2017, foram R$ 4.349.174,00. Em 2018, R$ 4.772.972,00. E até agosto de 2019, R$ 4.919.034,00. Isso se deve devido aos procedimentos de cobrança adotados pelo governo do estado, enviando débito para a dívida ativa e com protestos extrajudiciais. Do dia 1º de setembro deste ano, todos os veículos devem ter o certificado de registro e licenciamento anual do veículo. Isso implica dizer que o veículo deve estar kit com IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas. Bom, quem não tiver, qual é o procedimento aqui da administração fazendária para esse devedor? Quem está devendo IPVA, a Receita Estadual já está mandando para inscrição em dívida ativa esse crédito tributário vencido. Além de inscrição em dívida ativa, nós estamos encaminhando também para protesto. Isso gera para o contribuinte uma majoração da obrigação tributária, porque essa obrigação tributária é acrescida de multas e juros moratórios. A previsão de arrecadação para todo o ano de 2019, ou seja, até o fim do mês de dezembro, é de 5 milhões e 300 mil reais. Desde o dia 1º de setembro, para veículos emplacados no estado de Minas Gerais, é obrigatória a circulação com documento de 2019. Com isso, a expectativa é de ter um aumento na arrecadação. Nós constatamos uma evolução na arrecadação tributária do IPVA de Nanuc em relação ao que foi arrecadado até agosto deste ano de 2019. Nós tivemos uma evolução em relação a 2018 e uma evolução em relação também a 2017 em torno de 13,1% a mais de IPVA arrecadado aos cofres públicos. Para quem tem débitos ainda como imposto, há a chance de parcelamento. No site da administração fazendária, o contribuinte pode fazer o parcelamento em até 12 vezes. O estadual disponibilizou na sua página na internet a possibilidade dessas pessoas efetivarem o parcelamento do IPVA. Inclusive fazer a simulação de quantos meses eles podem efetuar o pagamento. O sistema está preparado para simular o parcelamento e efetivar o parcelamento. A pessoa pode, efetivando o parcelamento, emitir o documento de arrecadação estadual e efetuar o pagamento. Aquelas pessoas que não conseguiram e tiveram algum problema de ordem cadastral, podem procurar a administração fazendária de Nanuc, que nós efetuaremos os registros e as manutenções necessárias para que esse parcelamento possa ser efetivado pelo contribuinte.